A Bala Não Para está no ar para você que acompanha aqui no canal KTV através da VivoTV aqui em São Paulo, canal 631, VivoTV, canal 76, 554, nosso TV canal 53, OiTV, canal 139, vai lá no Instagram do canal K. Conheça lá as programações através do arroba canal KTV e no YouTube, se inscreva lá, canal KTV Brasil, se está conectado, aproveita e vai lá no YouTube também, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior, A Bala Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no canal K, toda quinta-feira, 8h30 da noite, uma entrevista inédita para você acompanhando o esporte sempre em destaque. Claro, hoje a gente vai falar de um assunto interessante porque vem crescendo o número de lesões de joelho, não só no futebol, mas principalmente no futebol, eu vi alguns números aí interessantes, meu convidado vai falar sobre isso também, mas lesões, incidência, principalmente ligamento cruzado, né, que todo mundo ouve falar e quer entender um pouco mais. E um simples caso emblemático, por exemplo, no ano de 2023, o caso do Neymar, que teve aí um problema de joelho, entre outros atletas importantes. O futebol brasileiro, antes do Brasileirão, tinham oito jogadores de campeonatos regionais que teve problemas de joelho, que não iniciaram a competição, aliás, nem voltaram para o Brasileirão. Tem alguns que vão voltar só em 2024. Tamanho que é a complexidade mesmo com equipamentos, tecnologia, estudo, a medicina esportiva do Brasil é uma das medicinas mais importantes de ponta no mundo. Mesmo assim, é uma cirurgia complicada, joelho faz parte muito importante para o atleta e por isso, às vezes, esse tempo longo inativo e sempre à volta é uma preocupação muito grande. E o nosso convidado é o doutor Vitor Barion Castro de Pádua, Vitor Barion Pádua, que é ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. Doutor Vitor, prazer em recebê-lo aqui na Bola Não Para, tudo bem? Tudo bom, Fred? Prazer é meu estar aqui com você. Poxa, o prazer é meu. Primeiro, antes de tudo, antes de a gente falar de joelho, apresentar um pouquinho o doutor Vitor aqui. Sempre quis ser médico, sempre quis praticar esporte, porque quem mexe com o joelho, acredito que deve também praticar o seu esporte. Na verdade, antes de ser médico, eu queria ser atleta. Esse era o grande sonho. Não vai falar que queria ser jogador de futebol. Jogador de futebol e piloto de Fórmula 1, aquele sonho de moleque, né? Mas aí sempre fiz esporte, muito esporte, e sempre tive essa vontade de ser médico, queria ajudar os outros, isso que eu falava desde pequeno. E comecei pela medicina e aí me encantei pela ortopedia, acho que muito pela relação com o esporte, com a questão de consertar, né? A ortopedia é uma especialidade que a gente acaba consertando muito. Então acho que por isso que eu acabei seguindo essa linha da ortopedia. Mas no esporte, você praticou algo que foi sério, assim, caminhou, ou foi só mais para... Futebol. Futebol. Joguei futebol pela cidade, depois joguei pela faculdade, pela reserva de Marília. Marília, interior de São Paulo. Jogou no Pedro de Abreu, São Paulo e Vidal? Joguei lá, mas eu jogava pelo Tênis Clube. A gente tinha um time lá do Tênis Clube, que a gente jogava contra o time do Marília, jogava em vários campainhaços. Nossa, já fiz muito jogo lá, já fiz muito com o Paulistão. Muito legal. O Mark foi, já foi... Tomara que ele continue, volte, né? Já trabalhei no Marília também, quando eu falei lá, então é... Lá é, o pessoal ama futebol, o pessoal de Marília é um negócio... Marília é uma paixão grande. Caramba, já vi cada coisa lá no Pedro de Abreu. Várias histórias, até a versão do Corinthians, São Paulo, já passaram os amigos lá. Olha, com certeza, eu lembro de algumas confusões ali no meio. Mas é, Marília é uma cidade muito legal. É pena que assim, a nossa vida, a gente vai e volta, é rapidinho. Apesar da distância, a gente vai e volta e só faz o jogo e depois vai embora. Mas assim, pelo que a gente vê na cidade, às vezes almoça ou janta na cidade, é muito bacana lá, Marília. E aí você jogou, mas aí preferiu ir para a medicina? Joguei, fui jogando na medicina, eu jogava pela faculdade, mas cheguei o meu ligamento cruzado anterior no primeiro ano da faculdade. Acho que aí que eu comecei a me encantar pela ortopedia, né? E aí eu perei, aí joguei o segundo ano, depois nós fomos campeões no estadual, aí rompi de novo o outro ligamento no terceiro. E aí foi que eu acabei indo para o lado da ortopedia e do joelho. Aí eu fui fazer residência em Curitiba e de lá eu fui para a França. Busquei a França porque a França, ela tem lesão no esqui, que tem um dos melhores médicos na época que eu fui para lá. Ela é uma referência lá na França porque eles tratavam a seleção de esqui que é a mesma lesão do futebol, do cruzado anterior. Porque o esqui tem um braço de alavanca grande, quando bate na ponta do esqui e gira o joelho. Caramba! Então é uma lesão muito comum. Não sabia. Então eu me especializava, fiquei um ano e meio trabalhando na França e voltei para Marília. Acho que legal. Aí fiquei lá 18 anos em Marília. E na França, por exemplo, a gente, eu já como repórter já, a gente entrevistou quando veio ao Brasil o Gerard Sayan, que foi o médico que cuidou do Ronaldo. E eu trabalhei na França com o médico que estava na cirurgia do Ronaldo, que trabalhou com o Sayan e hoje ele trabalha em Lyon. Então fui trabalhar com essa equipe lá, que é o que operou agora o Ibrahimovic, ano passado. Porque assim, o Ronaldo virou um case, né? Pela contusão que foi, né? E a dele foi uma lesão do tendão patelar, né? Que é mais grave do que o cruzado anterior. Então ele estava desacreditado. Muitos médicos do mundo inteiro falavam que ele não voltava. E rompeu o outro lado ainda, os dois lados. Então ele foi um caso de sucesso. E o Gerard Sayan foi, acreditou e fez uma cirurgia. Claro, depende muito também da recuperação do atleta, mas a gente vai falar sobre isso. E aí voltou para o Brasil. Voltei para Marília, fiquei 18 anos em Marília. Aí por uma questão de familiar, nós mudamos para São Paulo em 2020, começo da pandemia. Aquela bagunça lá e aqui. Agora hoje eu moro em São Paulo, trabalho aqui no Instituto Vita. Trabalho lá no estado de Murumbi, atendo lá e atendo. Trabalho no estado de Murumbi? E no Instituto Vita. E vou uma semana por mês e eu opero em Marília. Tem muito paciente lá, então passo uma semana, meu grande volume em Marília ainda. Eu opero lá em Marília e em São Paulo hoje. E no estado de Murumbi são os atletas do clube? Não, a gente trabalha no Instituto Vita. Ah, no Instituto Vita. Nós temos uma unidade lá dentro, lá. Então tem fisioterapia, tem clínica, é bem bacana. Porque você fica dentro do estádio, os pacientes fazendo fisio em cima do campo ali, é bem legal. É bem legal, fica se inspirando, fala, quero voltar, quero voltar. Porque tem a pista bonita ali no Murumbi, né? Fica em cima, né? Estão falando que vão tirar, não sei se é verdade. Estão querendo aí reformar o Murumbi e estão dizendo que pode ser que tire ali. Mas é bonito. Que é uma característica antiga, desde a inauguração, sempre nesse estilo, aquela pista de corrida do estádio do Murumbi. E aí, já fixando aqui, especialista em joelho, foi por causa dos seus problemas? Eu acredito que sim. Foi porque eu encantava, eu perei, voltei a jogar, eu perei de novo, voltei a jogar de novo. Acho que foi isso, trabalhar com atleta, a parte do esporte foi que eu fico. Acabei me especializando em joelho, né? E o joelho hoje tem dois grandes lados. O pessoal jovem, que faz exercício, que joga futebol, basquete, handball, que rompe. E tem o pessoal idoso, que hoje a expectativa de vida aumentou. Então, o pessoal com artrose no joelho, tem uma limitação da qualidade de vida. E quando você opera e põe a prótese, esse cara volta a fazer exercício, volta a jogar tênis, caminhar, bicicleta. Então, o joelho é uma especialidade muito boa dentro da ortopedia, porque o paciente, ele é muito motivado a voltar a fazer suas atividades, né? Porque, às vezes, dependendo da contusão, se é tornozelo, pé, você ainda vai até com dor e tal, você consegue. Joelho não tem jeito. É muito mais difícil, às vezes é mais complicado voltar. É, e eu vi até o seu site, o Osmar Cambalhota se atendeu, o grande Osmar, o Palmeiras. Eu falei, o Osmar é amigo lá de Marília, lá. Grande Osmar. Grande Osmar. Eu fui setorista do Palmeiras, então convivei muito com o Osmar. Gente boa demais. É, ele é. Legal, nossa, Marília, lá. Pô, que legal. Eu passo por várias cirurgias de joelho, até. É, verdade. Eu fiz o cruzado também. Verdade. Depois eu acabei operando ele de novo lá em Marília. Mas o Osmar é muito gente boa. É. Grande abraço para o Osmar. É, gente boa mesmo. Vamos ver se um dia o Osmar vem aqui no programa. Eu tenho trazido alguns contemporâneos dele da época de Palmeiras, que eu fui setorista do Palmeiras em 2002 a 2017, 15 anos. Então eu conheci muita gente lá. E o Osmar é um dos caras, gente boa, que estava num momento difícil do Palmeiras ali. E ele conseguiu ajudar o Palmeiras em alguns momentos. Mas falando de joelho. Vamos lá. Primeiro, assim, antes de a gente chegar nesse aumento de contusões. Tem a ver hoje essa incidência muito grande de joelho, de contusões pela... Às vezes a gente já vê criança fazendo exercício muito cedo. Tem a ver isso? Pode ocasionar? Tem a ver com genética? Não tem? É o que você faz, o que você exige do seu joelho, que pode acarretar um problema maior? Na verdade, a lesão de joelho, a gente não pode falar que tem um fator só. São vários fatores juntos. Mas você tocou num ponto que é importante. Você está tendo um aumento de lesão em criança. E o que a gente vê? Alguns motivos. Um é o aumento da intensidade de treino. Você vê hoje essas escolinhas, vamos treinar bastante do jeito que elas não treinavam antes. Então, o aumento de uma intensidade e de um nível de competição, de pressão nessas crianças que elas não tinham antes. Então, aumentou o nível de lesão em criança desse ponto. O outro ponto é assim, hoje a gente entende melhor essas lesões de criança. Porque criança, ela tem a lesão, no outro dia ela não sente mais nada, ela continua brincando, jogando, o joelho fica sendo fora do lugar. Ah, não vamos operar a criança. Hoje a gente já olha diferente. A gente já tem um diagnóstico diferente. A gente sabe que a gente consegue tratar essa criança e operar crianças que a gente não operava antes. Então, acho que esses dois fatores que mostram esse maior índice de lesão em criança. Aí, o fator genético tem também seu peso. Aí entra a intensidade de treino, fatores genéticos como o formato do joelho daquela criança, das pernas, se ela é torta para dentro, torta para fora, o movimento do quadril. São todos fatores que ajudam um junto com o outro a levar a lesão. E que esse movimento arqueado tem a ver também com a criança, quando é recém-nascido, é o bebezinho, a forma como carrega a criança. Que às vezes tem isso que falam, né? Para não deixar a perna arqueada, não forçar o joelho. Tem a ver alguma coisa em relação à postura da criança? Até como os pais levam a criança, às vezes... Não, isso pouco interfere. Hoje a gente sabe que a criança, normalmente, ela vai ter a perna num formato que é o genético dela. Que seria para ser desse jeito. Porque a gente tem alguns estudos mostrando que é até interessante que jogadores de futebol que começam a jogar desde pequeno têm a tendência a ter a perna para fora. Pela pressão que eles têm no compartimento interno. Então, você vê que a maioria não... Chiro o Rivaldo andando. Chiro o Rivaldo, exatamente. Então, assim, tem um trabalho lá da Bélgica muito interessante mostrando isso, que quem joga bola desde criança tem uma tendência maior a ter essa perna para fora, pelo tipo de movimento do futebol, né? É engraçado, interessante isso. É um fator que durante aí o crescimento... Hoje, como que está a tecnologia, doutor Vitor? Como que estamos hoje? Antes era muito mais invasivo, se demorava muito mais dar uma reparação de joelho, né? Era uma coisa bem complicada, levar mais de um ano. Hoje diminuiu-se, ainda é longo, mas diminuiu-se um pouquinho. Tem casos que diminuiu-se ainda mais. Como que está hoje? A grande mudança na cirurgia de joelho do esporte foi a retroscopia. Nos anos 80, 90... Verdade. A retroscopia é essa cirurgia que a gente faz com uma câmera. Faz dois furinhos e trabalha ela dentro. O que é a vantagem dessa? Com a câmera, a gente é muito mais preciso. A gente consegue tratar lesões que antes a gente não tratava. Uma coisa é você abrir o joelho, você não consegue olhar lá atrás. Hoje, tem lesões que ficam escondidas atrás do menisco, por exemplo. Com essa câmera, a gente vai lá, consegue enxergar lá atrás do menisco. Aí, com o instrumento, a gente entra por trás do joelho, consegue costurar esse menisco. Então, são lesões que não eram tratadas antes. Então, isso, a retroscopia revolucionou, facilitou lesões de cartilagem pequena que a gente consegue enxergar, tratar. Então, isso evoluiu muito. No caso do jogador, se você olhar uns 10, uns 20 anos atrás, a lesão de ligamento voltava tudo com 5, 6 meses. Tinha que acelerar o processo. Hoje, a gente já viu que muitos atletas que voltam rápido acabam tendo uma lesão de novo. Porque, muitas vezes, esse ligamento com toda essa tecnologia, ele não está pronto. Vamos falar assim, ele não está maturado para dar resistência. Então, os atletas estão voltando a demorar mais para voltar. Oito, nove meses. Por mais que ele tenha toda aquela estrutura muscular, física, o ligamento não está pronto. Então, mesmo com a tecnologia que melhorou o tratamento, ainda a gente acaba segurando um pouco mais, dependendo da lesão, para que tudo aquilo esteja incorporado ao joelho do atleta. Incrível, né? Assim, e a tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda, nesse momento, tem que ter uma precaução para você não ter uma reincidência de contusão. Porque o índice é alto. Mas, nessa população de atleta, é um alto índice, principalmente nos dois primeiros anos. E aí, entra outro fator que é muito importante, que você falou no começo. Muscular, se a tela tem que estar preparada muscular. Agora, um outro fator psicológico. Você vê que, de atleta profissional, apenas 55% a 60% voltam no mesmo nível. Eles têm uma queda de nível, e muitas vezes não é por causa do joelho. É psicológico. Mental. Com medo de se machucar de novo. Com medo de se machucar de novo, exatamente. Por causa do longo tempo, deve ser? Longo tempo, contrato financeiro, pressão de clube, tudo isso aborda. O atleta, ele ganha, o trabalho dele é o joelho. Então, quando ele fica parado, isso interfere muito. Então, isso é um fator que, hoje em dia, é muito trabalhado em atleta. Um fator psicológico também. Porque, antes, não se dava muita atenção para isso. Porque, claro, a gente fala que o jornalista esportivo é um jogador frustrado. Mas, já tive uma torção de joelho tal. Quando a gente vai jogar, a gente acaba até esquecendo o que a gente teve lá atrás. Mas, se a gente pensar mesmo, né? Eu estou tentando me encaixar numa cabeça de atleta. Se a gente pensar mesmo, a gente vai pensar umas 30 vezes. Fala, pô, se eu machucar de novo, vou ficar tudo parado. Exatamente. Porque é a locomoção, né? Porque, às vezes, a gente não dá importância para algumas coisas, né? Se você machuca o dedo, tudo você utiliza a mão para dirigir, pegar as coisas, né? Para tudo que você está usando a mão, né? As pernas, a mesma coisa. Independência, né? A independência sua, né? Porque eu lembro, eu fui fazer uma cobertura de eleição. Eu estava com o do joelho torcido. E eu fazia normalmente na PUC, ali na Zona Oeste. E eu moro na Vila Mariana. Só que aí a rádio foi gentil comigo. Não é que ele me deixou não trabalhar. Não, você vai no Arco de Cezano, que é mais pertinho. Pô, eu não chegava nunca. Um caminhar de 10 minutos, o joelho não andava, você não sai do lugar. Isso aí, psicologicamente, você fica... Você vê todo mundo te passando. E eu operei cinco vezes, meu joelho. Os dois, aí cada vez eu beijo. Putz, será que eu vou jogar de novo? Imagina algum atleta que trabalha com isso e fala... Então, é um trabalho que hoje em dia a gente tem que olhar com cuidado. Porque isso mexe mesmo. Mas o que eu imagino para o atleta... Ele falava, pô, de novo, me machuquei. Imagina, a gente citou aí do Ronaldo, do fenômeno, como que deve ter mexido com ele. Ele é um cara de cabeça sensacional. Ele é um exemplo aí de mental forte. Eu lembro dele depois das duas cirurgias, quando ele voltou a jogar no Corinthians. Você lembra o que ele fez? O pique que ele dava com aqueles dois jogadores do Ronaldo. Era um cara fora de sério. E acima do peso, né? Acima do peso. Porque o joelho ia estar... Saía lágrima do joelho, né? Na minha época, eu já estava ali na medicina, acompanhei ele. Para mim, foi um maior exemplo aí de superação. Ele é um cara fora de sério. É incrível. Realmente é uma grande figura. A gente vai para o Rabre Intervalo, aqui na Bola Não Para. E aí, na volta, a gente vai falar mais especificamente do que está acontecendo hoje no joelho. Eu quis fazer uma apresentação, falar um pouquinho mais... A forma abrangente em relação à condução do joelho. Mas sobre hoje, sobre um tema interessante que está virando aí moda de discussão. Até de botequim. Cramado sintético. Aumenta a lesão? Não aumenta a lesão? Mas é depois do intervalo. A gente já volta aqui na Bola Não Para. Pra você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica. Restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido a não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade. Um delicioso Beirute. O melhor de São Paulo. Conheça. Se você não conhece ou se não, vai lá de novo. Na rua Oscar Freire. Tem na rua Augusta. E também ali na Faria Lima. No Shopping Guatemi. Frevo, restaurante, restaurante Frevo. Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o capricho, o sorvete capricho não vale. E no Frevo, sem experimentar, o sorvete capricho. E a dica é restaurante Frevo pra você. A Bola Não Para, está de volta pra você que acompanha através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo. Vivo TV também, 76, 554. Nossa TV, canal 53, 8 TV, canal 139. Instagram lá no canal KTV, arroba canal KTV. YouTube, canal KTV Brasil. Aproveita e se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédito falando de esporte pra você. E aqui no canal K, toda quinta e meia da noite, entrevista inédito. Tem reprises na programação, conto com a sua audiência. Vamos falar e continuar falando aqui com o doutor Vitor Barion Pádua, que é ortopedista, especialista em joelho. É nosso tema aqui no A Bola Não Para. E agora falando especificamente sobre o que vem acontecendo. Em 2023, muitas contusões, LCA principalmente. Ligamento cruzado anterior, muitos jogadores se machucando. Eu vi alguns estudos, algumas pesquisas, que mostram que a intensidade hoje do futebol e do esporte é um dos fatores causadores das lesões. Mas será que é só isso? O doutor Vitor vai explicar. Doutor Vitor, é isso? Assim, o futebol hoje é cada vez mais físico, mais força, né? Hoje, às vezes o cara não é tão habilidoso, mas se o cara for um cara forte, um cara veloz, um cara de massa, o cara até se sobressai no futebol. E aí, esses contatos tão fortes, o ritmo, a velocidade do futebol se aumentou muito e o espaço percorrido também. Isso é o causador? Um dos fatores. A gente não pode falar que é só isso, mas é um dos fatores. Você falou do ligamento cruzado anterior. O que é o ligamento cruzado anterior? O ligamento, tem dois ligamentos dentro dos joelhos. São cruzados, o anterior e o posterior. O anterior, ele segura o joelho de pra frente e de girar. Como que é o mecanismo de trauma do cruzado anterior? O jogador prende o pé e gira com o pé preso no gramado. Estilo que o Neymar aconteceu. Exatamente. Você vê que o dele prendeu a ponta do pé e girou o joelho. Ele gira de uma intensidade de força que rompe aquele ligamento. Ele é maior do que a força que o ligamento aguenta. Então, essa maior intensidade de treino, uma força maior, um vigor muscular mais forte, do mesmo jeito que protege, se ele pega no movimento errado, pode ocasionar lesão. Fadiga. No final de jogo, está cansado, excesso lá, musculatura não consegue controlar. Pode dar lesão. Entra na questão do gramado que você falou. A gente vai no gramado, mais especificamente. Então, vamos lá. São todos os fatores que podem contribuir. Então, excesso de treino mais. E outra coisa, igual da criança, hoje os métodos de diagnóstico. Um tempo atrás, o cara torceu, ah, não fez nada. O Zico foi que pegou essa época. Ele teve lesões de cruzados e muitas vezes, naquela época, não sabia como se operar. Tirava o menisco. Então, hoje tem uma visão diferente do diagnóstico e como tratar. Então, isso tudo são fatores que falam, ah, hoje a incidência é maior. Então, está sendo maior, mas por todos esses fatores. Não dá para a gente jogar em um só, mas todos estão contribuindo. Então, até sobre isso, você falou um assunto legal. O Zico, hoje, não teria tido o problema que ele teve, não sei se o senhor vai lembrar, mas em 86, por exemplo, ele teve aquele choque. O Gilson Nunes, não, é Márcio Nunes, acho que é isso. Márcio Nunes, que era do Bangu. Márcio Nunes deu um carrinho aqui no joelho do Zico, bem no joelho. E o Zico, depois disso, não conseguiu ser mais o mesmo. Claro, foi campeão depois com o Flamengo, foi campeão no Japão. Mas ele sempre conviveu com isso. E a Copa de 86, ele fez um tratamento intensivo, que até hoje ele fala que ele não deveria ter jogado a Copa, porque ele ficou marcado pelo pênalti perdido contra a França em 86 nessas quartas de final. Hoje, ele teria um outro ritmo, outro desempenho. Assim, claro, não é uma previsão, mas assim, pela medicina de hoje, ele poderia ter tido uma vida mais longa no futebol? Com certeza. Não vou saber todos os detalhes das lesões dele, mas o que a gente sabe é que ele teve uma lesão ali de ligamento, de menisco, que naquela época não era tratada igual a hoje. Então, naquela lesão tratada hoje, ele tinha grande chance de voltar numa alta performance por mais tempo. Com certeza, assim, poderia ter dado uma vida um pouco mais longa. É, porque realmente ele sofreu demais, ele ficava fora muito tempo tratando, né, pra quem... Jogava uma vez, tinha dor, inchava, parava, não conseguia manter uma constante. O joelho inchava direto, né? Exatamente. Aquela famosa água no joelho, tinha que tirar toda hora. Essa água é inflamação, porque o joelho estava solto, não tinha uma proteção do ligamento, então ele jogava, conseguia por causa da musculatura, só que o joelho inflamava, ficava o período parado. E quem não viu ainda o Zico, jogava demais. Jogava demais. Peguei essa época também, fui fã do Zico. Ele jogava demais. Eu sou santista, mas ele jogava demais. O cara fez a diferença, muito bom. E agora vamos falar, então, exatamente do gramado. Há uma discussão muito grande, quem já brincou no sintético sente a diferença, você sente o impacto do joelho, né, pelo gramado, que não é o gramado natural. Mas será que ele é realmente um dos causadores de lesão? Não é choro de perdedora? É choro de quem não tem o gramado sintético? Existe, assim, algumas vertentes. Na Holanda foi proibido o sintético. Tem pessoas que vieram jogar no Brasil, agora não queria jogar no sintético lá do Alex. É, assim, nos Estados Unidos, campos do futebol americano, também há discussão sobre isso. Há estudos, não há, ainda por enquanto é muito embrionário se falar que ele pode ocasionar o gramado sintético, ou independente, sintético ou natural, em virtude de tudo que a gente falou no início desse segundo bloco, esse movimento que tem hoje no futebol muito mais força, muito mais físico, é que vem aumentando o número de contusões. Hoje eu vou responder, depende, dois fatores. Porque existem diferentes tipos de sintético, tá? Então, aquele sintético que ele é mais duro, mas que prende menos o pé no chão, ele não vai ocasionar tanta lesão de ligamento cruzado anterior, de colateral, porque o pé não vai prender tanto, ele até desliza, mas por outro lado ele é um impacto repetitivo, pode dar lesão de menisco, de cartilagem, por ele ser mais duro, como se fosse um futebol de salão. Tá. Tem alguns sintéticos que são um pouco mais, vamos por assim, mais mole, que seguram um pouco o pé, esse tem mais chance de lesar o ligamento cruzado ou colateral, que muitas vezes ele até segura mais do que um campo normal. Então, depende do gramado. Então, quando a gente generaliza, pode ter mais lesão? Sim, mas lesões diferentes, dependendo do tipo do sintético. Porque a gente não consegue imitar a gramada. É a mesma coisa que você falar, um gramado natural, num dia pesado de chuva, aquele gramado que não tem uma drenagem boa, que era o que acontecia há alguns anos, era um gramado com mais chance de lesão, prendia o pé. Então, o sintético acaba acontecendo dependendo do tipo. Então, o sintético mais duro, mais lesão de menisco e cartilagem, o sintético mais fofo, que segura mais o pé, mais chance de lesão e ligamento. Mas acontece, a gente tem visto. E outra coisa, o sintético deu uma democratizada. Então, é igual o beat tênis hoje. O pessoal no sintético, nunca jogou bola, tem um sintético, vamos lá brincar. Aquele cara que não estava acostumado, também não tem uma musculatura protetora, teve mais lesão por causa disso também. Foi um outro fator que trouxe um maior número de lesões. Então, sim, a gente pode colocar que ele não é o culpado, mas como tem mais gramado sintético, ele acaba causando mais lesões. Sim, ele pode ter um dos fatores. Eu falei que são vários fatores, mas se aquele sintético não está totalmente parecido com uma grama, ele pode ter uma... E aí entra também, que tipo de chuteira que o cara está usando no sintético. Às vezes, uma chuteira não está adaptada para aquele sintético. Calçado, que são um dos fatores também que pode aumentar o número de lesão. Então, são todos esses fatores juntos que levam a lesão. Esses outros países que olham e observam o sintético, já é um indicativo que tem que ser observado aqui no Brasil também, que ele pode ocasionar mais lesões ou não. Não, porque existe essa discussão. Ocasiona ou não ocasiona? Porque aqui o Palmeiras joga, o Atlético Paranaense joga e bota fogo. O Atlético Mineiro está dizendo que será agora, em 2024, também sintético. Então, a gente percebe que os clubes optam pelo sintético e pela manutenção. É mais barato, você pode fazer shows, desmontar palco, o gramado está ali quase que intacto, sem nenhum dano. E o natural, não. Fica com aquela... Às vezes, a mancha, tem que melhorar, tratar o gramado. Eu acho que a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa são os sintéticos de clube. Eles fazem tudo que é estudo para deixar o mais próximo do natural. Então, hoje não existe nenhum estudo comprovando. É sintético de um clube profissional, vai ter mais lesão? Ninguém consegue confirmar. A gente defende que sim, tem a gente que defende que não. O sintético normal, que eu estava dizendo, que é desse dia a dia de cidade, que o pessoal joga, aumenta a lesão em população normal. Mas o de clube, eles estão estudando ao máximo para ficar o mais parecido com o grama. Então, hoje não tem uma resposta se tem mais lesão. Está nessa discussão, você vê que o mundo inteiro está brigando. Países defendendo e países contra a questão do sintético. Eu acho que ele está muito... Os estudos que são feitos com sintético estão muito parecidos com uma grama normal. Então, a minha opinião, eu acho que ele não aumenta a lesão sintético de um clube bem estudado, parecida com a grama ali. Nesses estádios e times profissionais, você acredita que... Eu acredito que é uma coisa ainda semelhante. Se fosse um gramado natural, ele teria a mesma lesão independente. Tinha uma chance de lesão ali, porque são vários outros fatores. A gente não vai jogar só no... Na culpa no gramado. No gramado, né? Acho que tem outros fatores contribuindo por trás. O gramado misto, você não é especialista em gramado, mas tem gramado misto, sintético junto com o natural. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar ou não? Ah, eu não vou ter essa resposta aí. O que eu já discuti, já vi que seria uma tentativa de deixar mais próximo do natural. Sim, isso. Uma preservação. Então, o olhar disso seria que não era para atrapalhar. Era para ser até mais próximo do natural do que um totalmente sintético, né? Tá. Mas eu acho que ainda vai mais uns anos essa discussão até. É, isso aí está... Para quem entra a questão financeira, que é mais fácil de cuidar, de manutenção. E aí tem países que vai... Então, não vamos ter essa resposta hoje ainda não. O futebol é o esporte que mais lesiona o legamento cruzado? Futebol e esqui. Futebol e esqui. São os dois esportes que mais lesam o cruzado anterior. Caramba. Normalmente, esportes de contato. Futebol, esqui, basquete, handball... O vôlei também. O vôlei também, por causa da queda do salto. Do amortecimento, da queda do salto. Esportes de giro, salto ou contato. E disseram que o tênis aumentou um pouco o número de contusões de joelho. Não sei se o senhor sabe sobre isso. Sim, mas cruzado não é o mais frequente no tênis. Muitas vezes ele entorce o colateral medial, desliza, abre aquele ligamento extra-articular. Então, é mais comum o colateral lateral no tênis pelo mecanismo de deslizamento e de apoio. É raro, já teve o cruzado anterior no tênis, mas não é tão comum. Na situação do Neymar, que é a nossa figura-chave aí. Pela condução que ele teve, doutor, e o senhor disse, tem a parte psicológica. Não é a primeira condução, ele serviu várias conduções de tornozelo, algo repetitivo. Depois teve aquele do dedinho lá, que também o atrapalhou. Tem esse lado, assim, isso pode prejudicar a carreira dele no sentido emocional, muito mais que físico. Pelos tratamentos que nós temos hoje, pela condução que tem o Neymar, que é o mais bem pago aí do Brasil e um dos mais do mundo. Ele tem toda uma estrutura de fisioterapia, ele tem postado aí a recuperação dele. Claro, pela parte tecnológica de pessoas, tem tudo para ele poder voltar ao normal. É muito mais uma questão emocional do que uma questão física? Eu acho que os dois. A cirurgia dele foi um sucesso, detalhes, a cirurgia correu tudo bem, está recuperando bem, então tem tudo da parte física voltar. E não é a primeira lesão dele, é um craque, eu acho assim, que ele vai ter que trabalhar essa parte emocional com certeza, mas eu acredito que pelo que a gente conhece do Neymar, que ele vai voltar. Mas vai ter que trabalhar essa parte emocional junto com a física, sim. Porque o estilo dele é um estilo de contato, ele procura o contato. Por isso que ele até se machuca tanto. Exatamente, mas eu acredito que sim, mas vai ter que ser trabalhado essa parte emocional. Já não é a primeira lesão dele, ele já está aí com 30 e poucos anos, então assim, já é, não é uma lesão de começo de carreira, é uma lesão que ele vai ter que trabalhar, mas eu acredito que ele volte sim. E até sobre isso, quanto mais novo, claro, a gente não quer que ninguém se machuque, mas mais novo, melhor, melhor. A recuperação é mais fácil do que para quem é mais acima dos 30, quem é um atleta de alto rendimento, em virtude do desgaste que tem? É mais fácil, a recuperação é mais fácil quanto mais novo, só que você acaba encurtando a carreira lá na frente, dependendo da lesão. Então é ao contrário nisso. Quanto mais novo o cara tem uma lesão mais séria, a carreira dele muitas vezes está ficando mais curta, vai lá a longo prazo. Mas é mais fácil a recuperação de um atleta mais novo, com certeza, do que um atleta mais velho. Tem como se prever para evitar uma lesão de joelho? Boa pergunta. Existem alguns estudos já que fazem alguns trabalhos em alguns clubes de futebol de exercícios durante a temporada para diminuir a chance de lesão, principalmente cruzado. A FIFA tem um programa muito interessante, chama FIFA 11+. Ela testou alguns clubes, primeiro na Itália, depois em outros clubes do mundo. O número de atletas fazia essa preparação e o número não. E mostrou que esse número de atletas tinha menos lesão cruzado e menos relesão depois de operado. Então esse FIFA 11+, e outros protocolos que tem, são instituídos em alguns clubes no mundo, eles fazem esse protocolo para diminuir essa chance de lesão. É o fortalecimento do joelho, aquela borrachinha? Como que é o... Fortalecimento, mas não só do joelho, mas interessante que fortalece o joelho, fortalece o core, que a gente chama aqui a base, né? Que é quadril, que é paravertebral, que é glúteo, que é costitão, toda estrutura para cima do joelho também, tornozelo. Então esse que é o ponto desse programa de prevenção, é fortalecer não só o joelho, mas toda a estrutura do corpo. Ah, então há possibilidade de uma prevenção para se evitar uma... Nunca 100%, mas a gente vai estar diminuindo o risco de lesão. A incidência de... Lesão e de relesão em atleta, né? Tá. E para aquele que está assistindo a gente e atleta, qual que é a dica? O pessoal do mundo, a gente está assistindo a gente e fala, ou já passou ou não quer passar, né doutor? O cara que gosta de jogar bola, esporte, tem que se preparar. O que tem que se preparar? Fazer algum trabalho de fortalecimento, só academia, uma bicicleta, fazer um condicionamento físico ali, uma bicicleta, uma caminhada, uma corrida. Não só ir jogar de fim de semana, esse trabalho constante de fortalecimento, de estar praticando esse esporte de uma forma mais constante, é uma das melhores prevenções que ele tem aí do que ir jogar de vez em quando. Essa época que tem muita gente que começa a querer praticar esporte e tal, às vezes o cara nem se prepara nem nada, já volta e é um grande risco. É um grande risco de lesão, acontece bastante. É complicado, né? O pessoal fica, já acho que está... Eu sou o Neymar, vai lá jogar e passa vergonha. Acaba acontecendo, acaba machucando bastante. Mulheres, cada vez mais praticando esporte. Mulheres, voltando para o cruzado anterior, o risco de lesão em mulher é muito maior que o homem. É mesmo? É muito maior que o homem, por alguns motivos. Fator hormonal, a gente sabe que durante o ciclo da mulher, tem um período do ciclo hormonal que o ligamento e a musculatura altera tem mais risco de lesão. O formato da mulher, ela tem um quadril mais largo, então ela tem o que a gente chama valgo dinâmico, o joelho vai para dentro em alguns momentos, tem mais risco de lesão do cruzado anterior. Então tem vários fatores na mulher que ela tem um risco maior do que o homem, tanto de fazer a lesão como a re-lesão. Por isso que hoje cirurgias em mulheres, pacientes jovens, atletas de alto risco, a cirurgia do cruzado, além dela, a gente faz alguns reforços a mais para diminuir essa chance de uma nova lesão, porque esses grupos de alto risco que a gente fala, além de eles terem mais chances de ter lesão, eles têm mais chances de uma nova lesão. Então, o que é mulher, paciente jovem, quanto mais jovem ele tem a lesão do cruzado anterior, mais chances ele tem de romper o outro lado e romper de novo. Caramba, essa incidência que pode acontecer. Isso é uma incidência muito maior. Então, o paciente quanto mais jovem, abaixo de 18, 20 anos, ele tem uma alta chance de romper o outro lado. Então, quando a gente opera a criança, eu falo para o pai, vou falar, mas esquece, tem uma chance grande de romper o outro lado. E então, o que é? Tem que se preparar, vai voltar a jogar, mas se preparar melhor, fazer um trabalho mais, vou falar que grande chance volta com a lesão do outro lado, isso é muito comum. Então, são os grupos de risco que a gente chama. Entendi. Doutor Vitor Barion Padua, muito obrigado por aqui participar do A Bola Não Para, espero que o senhor tenha um excelente de 2024 e eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado, queria só deixar aí quem quiser seguir a gente, tem o meu Instagram lá, doutor Vitor Barion Padua, e nós temos um canal que é o Joelho Informa, que é você bem informado e seu Joelho Informa, está no Instagram, no YouTube, no TikTok, para quem quiser informação sobre o joelho, estamos lá sempre à disposição. Poxa, que legal. Então, boa sorte aí, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Fred, é um prazer. Fizemos mais uma edição do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.